Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano Se você tá vendo esse vídeo provavelmente eu tenha batido 20 mil inscritos e... e... batemos 20 mil e essa, como eu falei pra vocês agora a meta é melhor, mano é maior antes a gente faltava 10 só se bem que a meta, digamos, é a mesma tipo, nada a ver com o que eu tô falando eu não sei o que eu tô falando, tô muito feliz mas enfim, gente eu tô gravando antes de bater 20k mas eu sei que a gente se bateu então já gravei, né? É nóis uma coisa, tô gravando que no dia era pra ter batido 20 mil inscritos só que a gente não bateu, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui agora vá mil, estamos com 19 mil 19 mil 929 inscritos ou seja, faltam 71 inscritos ou seja eu ia pintar meu cabelo de gordosa se a gente batesse isso, né, mano até o final de de agosto agora até o final de julho agora e... enfim, mano infelizmente a gente não bateu a gente não conseguiu eu também falhei, mano falhei alguns dias em não fazer live em não fazer conteúdo então creio que foi culpa minha isso, mano foi culpa minha então peço desculpas mas mas eu vou lançar outro desafio pra compensar, mano e tem a ver com cabelo rosa também tem a ver com cabelinho gordosa e enfim, mano espero que você... esse é mais fácil de bater, tá gente? não é tipo um milhão de inscritos até o final de agosto não, não é isso, mano mas enfim galera o caminho foi muito longo, mano vocês tem noção disso? olha só, mano conteúdo a 4 horas a 16 horas a 21